Glória a Deus, glória a Jesus, aqui estamos irmãos mais uma vez na oração do Salmo 91, hoje é domingo o domingo da restauração, o domingo daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo que Deus abençoe povo feliz, povo amado meus filhos na fé, onde estão os meus filhos na fé? já vai deixando o seu pedido de oração que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe você que neste momento está comigo acompanhando estas orações diariamente está buscando a presença do nosso Deus invocando a Deus enquanto se pode achar ei, você sabia que Deus tem uma bênção preparada para você? você sabia que Deus tem um milagre preparado para você? e nesta noite de domingo eu já estou vendo a mão de Deus trazendo uma resposta para a sua vida hoje é domingo dia 17 entregamos já a campanha a campanha dos 21 dias de Daniel e agora aqui estamos mais uma vez para pedir a bênção de Deus para a sua vida como é bom poder falar com Deus como é bom poder clamar a Deus como é bom poder apresentar a sua vida nas mãos de Deus lembre-se meu irmão somente um pode te ajudar a sair desta situação que você está vivendo o nome dele é Jesus de Nazaré estamos aí em reta final para terminar o ano eu tenho certeza que este ano nós vamos terminar cantando o hino da vitória porque eu falo com pessoas neste momento sábias, inteligentes eu falo com pessoas neste momento que já preparou a fé já preparou a fé para dar o grito da vitória porque Deus ele vai pelejar por você e vai trazer uma resposta para a sua vida desperta a sua fé porque chegou a hora de falar com Deus compartilhe se inscreve no canal envie para o maior número de pessoas que você possa enviar porque eu tenho certeza que vai se cumprir o que está escrito na palavra de Deus no livro do profeta Isaías que diz no lugar da tua vergonha Deus colocará a dupla honra quer viver a dupla honra de Deus quer viver o milagre de Deus quer ter ser tocado pelo poder do nosso Deus quer ser agraciado pela unção de Deus eu te convido para viver o milagre que você nunca viveu como pastor ei meu irmão correndo para os braços de Jesus Jesus diz na sua palavra chegai-vos a mim e eu também chegarei a vós nesta peleja não tereis que pelejar Deus pelejará por vós e vós calareis vamos falar com Deus através da oração você daí eu daqui vamos unir a nossa fé neste momento maravilhoso eterno soberano Deus aqui estou mais uma vez clamando meu pai com milhares e milhares de vidas na oração daqueles que habitam no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio meu Deus hoje meu pai domingo meu Deus o primeiro dia da semana eu já posso contemplar as tuas mãos agindo eu já posso contemplar meu pai as tuas mãos atuando meu pai o mal caindo por terra e o teu nome sendo glorificado atende meu Deus a nossa oração atende meu Deus o nosso clamor eu oro meu Deus apresentando os doentes eu oro meu Deus apresentando os aflitos eu oro meu Deus apresentando os que estão senhor desenganado pelos médicos que não suportam mais viver a vida que está vivendo meu pai olha aí senhor que guerra travada olha aí meu Deus que batalha difícil que esta pessoa está vivendo ela não abaixa a cabeça meu pai ela está entrando na tua presença porque ela entendeu senhor que aqueles que habitam no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará meu Deus vai movendo as tuas mãos poderosas meu pai para trazer a cura vai movendo as tuas mãos poderosas para trazer o milagre meu pai vai movendo as tuas mãos poderosas para trazer libertação para esta vida vai movendo as tuas mãos poderosas meu pai jogando mal por terra senhor e atuando de uma forma especial ó meu Deus é lindo contemplar meu pai o teu povo na fé é lindo contemplar o teu povo meu pai clamando de coração aberto ó meu Deus é agora senhor a hora do seu agir a hora do senhor trazer a paz alegria meu pai ao coração ó meu Deus eu venho senhor apresentar este povo tuas mãos tuas mãos que estão orando angustiado desesperado meu pai aflito meu Deus mas estão na fé neste momento ó meu pai realiza esta grande obra agora através da oração eu clamo meu pai ó Deus de poder ó Deus de unção vai trabalhar meu pai em todas as áreas da vida deste povo da vida para aquele que não tem da cura meu pai dá o livramento senhor da libertação meu Deus agora da transformação senhor por intermédio da oração ó meu pai é lindo contemplar agora o teu grande milagre entrando neste momento meu pai que estão clamando juntamente comigo porque sabe meu Deus que grandes coisas fará o senhor meu Deus até aqui o senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando ajuda mesmo senhor ajuda meu pai esta família ajuda meu Deus este homem ajuda meu Deus esta mulher senhor que está em lágrimas neste momento clamando meu pai suplicando meu Deus neste dia de hoje porque já sabe meu pai que quando as tuas mãos estendidas estão senhor homem nenhum pode impedir meu Deus o senhor não mudou o senhor é o mesmo ontem hoje e será eternamente então seja meu Deus com o teu servo seja meu Deus com a tua serva meu pai neste neste momento tão especial que nós estamos entrando na tua presença clamamos ao Deus que fez os céus e a terra meu Deus nada e ninguém poderá impedir meu pai é o teu trabalhar senhor na vida de cada um meu pai que está de joelhos dobrados clamando suplicando pedindo meu pai meu Deus que seja tuas mãos e não as minhas que seja tuas mãos meu pai curando libertando meu pai a vida desta pessoa move as tuas mãos meu pai agora ó meu Deus nada e ninguém poderá impedir senhor o toque das tuas mãos entra neste hospital ó entra neste presídio ó entra meu pai agora na vida desta pessoa meu pai meu Deus que está orando juntamente comigo meu pai responda meu Deus agora o nosso clamor que nós estamos fazendo meu pai neste momento de oração atende meu Deus agora a vida meu pai desta pessoa meu pai que está de joelhos dobrados clamando pela salvação ó ela está derramando lágrimas meu pai porque ela já entendeu o senhor que ainda meu Deus que o inferno se levante meu pai o senhor já se levantou para agir meu Deus faz uma obra por completa na vida de cada um senhor que está em oração neste momento meu Deus são almas são vidas meu pai que estão cansadas de sofrer são almas são vidas meu pai que estão desesperadas meu pai não suportando mais a vida que está vivendo e hoje meu pai ela dobrou joelhos para clamar ela dobrou joelhos para orar ela dobrou joelhos para invocar meu pai meu Deus porque sabe meu Deus que ainda que o homem diga não o senhor já disse sim começa meu Deus agora mover as tuas mãos senhor para curar esta mulher com câncer para curar meu pai este homem desenganado pelos médicos meu Deus esta família que estava destruída meu pai esta família meu pai que estava senhor oh meu Deus é agora a hora do milagre meu pai é agora meu Deus a hora em que o senhor escolheu meu pai para acalmar a tempestade para mudar meu Deus agora este cativeiro senhor muda meu pai a trajetória de vida desta pessoa muda meu pai a trajetória de vida desta mulher meu pai que está orando juntamente comigo que está clamando meu pai porque já entendeu o senhor que ainda que o homem diga não o senhor já disse sim peleja meu Deus agora meu pai pela vida de cada um que está meu Deus clamando neste momento invocando neste momento meu pai meu Deus este povo já entendeu meu Deus que aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará eu já estou vendo meu pai o senhor trazendo descanso para a alma do cansado para a alma do aflito para a alma do desesperado meu pai meu Deus transforma senhor as lágrimas desta pessoa oh meu Deus a dor que esta pessoa está sentindo meu pai transforma meu Deus agora neste momento meu Deus tão especial em que nós estamos clamando em que nós estamos pedindo meu pai em que nós estamos invocando meu pai meu Deus o senhor é Deus que seca as lágrimas do que chora entra meu Deus nesta batalha entra meu Deus nesta guerra senhor traz o consolo para a alma do cansado meu Deus eu oro agora por vidas meu pai que estão senhor fazendo uma aliança com o senhor estão meu pai neste momento fazendo uma entrega total nas mãos do senhor meu Deus entrega senhor o teu milagre entrega meu Deus a tua cura entrega meu Deus o teu livramento entrega senhor agora para a vida de cada um meu pai que está neste momento meu Deus suplicando na fé clamando na fé senhor meu Deus nesta peleja não tereis que pelejar o senhor pelejará por nós peleja meu Deus agora por esta pessoa hospitalizada desenganada pelos médicos mas não foi desenganada pelo senhor meu Deus vai acontecer milagres vai acontecer a cura meu pai que ela tanto almeja meu Deus agora neste momento tão especial meu pai meu Deus coloca agora as tuas mãos poderosas meu pai coloca agora meu Deus o teu grande milagre senhor na vida deste povo meu Deus este povo grita por ti este povo clama por ti este povo invoca ao senhor meu pai meu Deus porque já entendeu senhor que através da oração é através do clamor meu pai é através da súplica meu Deus milagres irão acontecer meu Deus eu não sei o que ela precisa meu pai mas o senhor sabe o senhor sonda meu pai o senhor conhece meu Deus o deitário levantar desta mulher entra meu Deus agora senhor e realiza esta grande obra realiza meu Deus o milagre do impossível agora meu pai é através deste clamor é através da intercessão é através da súplica meu pai é através meu Deus deste grande clamor senhor que nós estamos fazendo neste momento meu pai coloca meu Deus a tuas mãos agora meu Deus responde a nossa oração que nós estamos fazendo neste momento meu pai meu Deus eu clamo pela salvação eu clamo pela libertação eu clamo meu pai pelo mover do senhor agora na vida de cada um meu pai que estão neste momento meu Deus necessitando muito é de um toque das suas mãos meu Deus realiza este milagre meu pai através da oração meu Deus que coisa linda meu pai as tuas mãos estendidas senhor para operar meu pai opera meu Deus de uma forma especial arranca meu Deus a angústia arranca meu Deus a solidão arranca meu Deus a depressão arranca senhor tudo aquilo que vinha atrapalhando meu Deus a vida meu pai meu Deus eu te apresento agora a vida desta jovem nas tuas mãos meu Deus as tuas mãos é poderosa para realizar o grande milagre toca com as tuas mãos meu pai meu Deus conceda esta grande benção aquilo que ela está necessitando meu pai o senhor é poderoso para conceder conceda meu Deus esta benção conceda meu Deus este milagre conceda meu Deus agora uma mudança meu pai da noite para o dia na vida de cada um meu pai meu Deus que está neste momento meu pai entendendo o senhor que é somente o senhor que pode realizar o milagre meu Deus é milagre que esta vida precisa é milagres que este homem precisa é milagres que esta mulher precisa é milagres meu pai que esta pessoa meu Deus está pedindo neste momento meu pai a tuas mãos é poderosa para conceder conceda meu Deus este milagre conceda meu Deus agora esta cura senhor conceda meu Deus agora diante deste povo meu pai meu Deus eu já estou vendo a tuas mãos estendida o mal caindo por terra meu pai e o teu nome sendo glorificado entra meu Deus nesta casa agora entra meu Deus neste lar agora meu Deus esta campanha do salmo 91 a oração da noite meu pai traz o alívio meu Deus agora para a vida de cada um senhor traga meu pai uma resposta do céu para a vida desta família para a vida deste homem para a vida desta mulher meu pai meu Deus que deseja ser surpreendida pelo senhor meu Deus é agora meu pai que o senhor vai entrar para fazer é agora meu pai que o senhor vai entrar para realizar o teu grande milagre é agora meu pai que o senhor vai ordenar uma benção grande meu pai meu Deus eu ouvirei testemunhos e mais testemunhos meu pai que o teu povo foi agraciado pelo teu grande poder meu Deus olha os pedidos de oração que tem chegado meu pai meu Deus muitos e muitos meu pai estão sendo meu Deus adotado por mim nesta oração serão meus filhos na fé ô meu Deus coloca mesmo as tuas mãos poderosas coloca mesmo os teus milagres senhor coloca mesmo a tua cura coloca mesmo senhor a restauração para a vida de cada um que está orando para a vida de cada um que está clamando para a vida de cada um que está meu pai suplicando de coração aberto meu Deus nesta batalha que ela está enfrentando meu pai é brigas na família meu Deus é uma guerra que não tem fim mas agora neste momento meu pai eu já estou vendo pelos olhos da fé o mal batendo e retirada e o teu nome sendo glorificado meu Deus atende a nossa oração atende meu Deus o nosso clamor atende meu Deus agora o pedido de cada um meu pai que está neste momento meu Deus necessitando de um milagre milagres e mais milagres meu pai é o que nós iremos ouvir milagres e mais milagres meu pai é o que os nossos olhos irão contemplar a partir de agora meu Deus toca mesmo o Senhor toca nos rins toca no fígado toca meu Deus em cada área do corpo desta pessoa meu pai atende meu Deus esta oração atende meu Deus este clamor atende meu Deus o pedido desta família que está em campanhas meu pai em busca da libertação é a libertação do filho é a libertação da filha é a libertação do jovem meu pai é uma libertação que ela precisa meu Deus e é isso que o Senhor vai fazer faz meu Deus agora neste momento meu Deus tão especial em que nós estamos aqui Senhor clamamos a Ti meu Pai meu Deus nada e ninguém poderá impedir meu Pai ó Deus da providência ó Deus que ouve a nossa oração ó Deus que responde o clamor do aflito o clamor do necessitado meu Deus vai tocando nesta noite meu Pai repreendendo Senhor a fúria maligna maléficas meu Pai que Satanás tem colocado meu Deus ó Senhor tu és o Deus que move as tuas mãos tu és o Deus que arranca arranca meu Pai a doença pela raiz tu és o Deus que faz o que o homem não fez meu Pai da noite para o dia entra meu Deus agora toca meu Deus agora de uma forma especial Senhor na vida de cada um meu Pai que está de joelhos dobrados clamando meu Pai suplicando a ti Senhor move as tuas mãos agora move as tuas mãos divinas move as tuas mãos poderosas meu Pai move as tuas mãos Senhor meu Deus esta pessoa que dobrou seus joelhos meu Pai e esta pedindo ao Deus da misericórdia ao Deus que socorre ao Deus que liberta ao Deus que transforma transforma meu Deus agora a vida de cada um por completo meu Pai meu Deus o Senhor é o Deus que prova mas é o Deus que honra honra meu Deus agora a fé de cada um Senhor que está clamando juntamente comigo meu Deus esta batalha meu Pai que esta mulher está orando Senhor que está clamando juntamente comigo meu Pai ela já entendeu Senhor que grandes coisas fará o Senhor por intermédio da oração faz meu Deus agora de uma forma mais do que especial meu Pai na vida na vida deste povo meu Deus que está orando que está clamando que está suplicando meu Pai meu Deus realiza Senhor neste momento meu Pai esta oração que eu estou fazendo é para o Senhor visitar os hospitais é para o Senhor curar é para o Senhor libertar é para o Senhor transformar meu Pai meu Deus as lágrimas do que chora em um cântico de vitória meu Pai vai transformando meu Deus agora esta vida meu Pai meu Deus que está neste momento Senhor em uma grande batalha meu Pai é com um parente hospitalizado meu Deus eu tenho certeza meu Pai que o Senhor é poderoso para trazer uma resposta do céu para a vida de cada um meu Pai que está entrando nesta campanha de oração ó Deus responde responde meu Deus o nosso clamor responde meu Deus agora a oração de cada um meu Pai meu Deus que está crendo Senhor que está pedindo meu Pai neste dia chamado hoje move as tuas mãos agora atende meu Deus a nossa oração atende meu Deus o nosso clamor atende meu Deus a nossa súplica atende meu Deus agora meu Deus são vidas que estão neste momento meu Pai precisando muito de um milagre são vidas meu Deus que estão precisando da cura precisando meu Pai ser tocada pelas mãos do Senhor toca meu Pai agora toca toca para curar meu Pai toca para libertar meu Pai toca Senhor toca na saúde liberta mesmo esta vida liberta mesmo esta alma meu Pai liberta mesmo Senhor esta pessoa liberta meu Pai meu Deus este aflito este necessitado meu Pai este angustiado Senhor que clama que clama por ti estão clamando porque sabe meu Pai que a resposta chegará através da oração atende meu Deus agora atende Senhor atende meu Deus este clamor atende meu Deus a nossa oração atende meu Deus a nossa súplica atende meu Deus agora livrando operando e ordenando esta grande bênção meu Deus são crianças orando são jovens a minha fortaleza meu Deus é neste momento meu Pai que eu me coloco na tua presença para aclamar meu Deus para orar Senhor para apresentar meu Deus essas milhares e milhares de vidas que estão angustiada mas não estão derrotada estão aflitas mas não estão derrotada estão vivendo meu Pai meu Deus os momentos meu Pai que não deseja para ninguém e agora meu Pai neste exato momento que eu me coloco na tua presença como intercessor meu Pai eu venho interceder por cada um meu Pai que está na fé clamando que está na fé invocando que está na fé meu Pai necessitando muito de uma resposta através desta oração ó Deus da misericórdia ó Deus que quando vê ó meu Pai o Senhor tem contemplado com o olhar de misericórdia a tua misericórdia meu Pai é a causa de nós não sermos consumidos e é por isso meu Pai que neste exato momento eu me coloco na tua presença para orar meu Pai agora para aclamar meu Deus agora são vidas são almas são pessoas meu Pai que estão tão desesperada meu Deus achando que é o fim da sua vida e bem certo nós estamos que um novo recomeço meu Pai está acontecendo no ambiente espiritual ó meu Deus as dificuldades são grandes as batalhas são grandes mas nada disso meu Pai pode desanimar a fé do teu servo da tua serva meu Pai que clama cheio de fé que invoca meu Pai cheio de fé que está na fé meu Pai meu Deus ela suplica porque ela sabe meu Pai que aonde o Senhor chega alguma coisa acontece então chega meu Pai para secar as lágrimas do que chora chega meu Pai para transformar Senhor ó meu Deus quantas pessoas meu Pai que estão neste momento aflitas desesperadas angustiadas meu Pai meu Deus ela necessita muito de uma resposta do Senhor ela necessita muito meu Pai é de um mover das suas mãos e é por isso meu Pai que ela entrou nesta campanha a oração daqueles que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará meu Deus traz descanso para a alma desta família para a alma deste homem para a alma desta mulher meu Pai que está orando juntamente comigo que está clamando meu Pai meu Deus em fervente oração ela está entregando tudo Senhor porque ela entendeu meu Pai que sentia nada podereis fazer e é agora meu Pai neste momento de oração esta mulher reconhecerá a soberania do Senhor este homem meu Pai vai conhecer Senhor que a tua graça meu Pai não tem limites ó meu Pai eu entro na tua presença pedindo para o Senhor salvar salve as almas liberte as almas meu Pai transforma meu Deus esta alma Senhor meu Pai que o inimigo tem oprimido de dia e de noite meu Pai meu Deus é algo que não tem fim para os homens não tem mas o Senhor tem o Senhor sabe o Senhor conhece meu Pai meu Deus esta pessoa meu Pai meu Deus que está agora neste momento meu Deus orando Senhor porque a oração desta mulher move as tuas mãos agora a oração deste homem meu Pai move as tuas mãos agora ó Deus de poder ó Deus de maravilhas conforme meu Pai diz a tua palavra que tudo que nós pedimos em oração ó o Senhor nos concederia então concede meu Pai para aqueles que estão ó meu Deus começando agora meu Pai esta campanha orando meu Pai clamando juntamente comigo porque sabe meu Pai meu Deus que as tuas maravilhas fará parte meu Pai da história de vida ó Deus que atende atende a oração do vovô atende a oração da vovó atende a oração ó daqueles que são órfãos meu Pai são muitas pessoas meu Pai meu Deus que deixou os seus afazeres meu Pai para clamar juntamente comigo porque entendeu Senhor que é por intermédio desta oração ó que todo mal vai bater em retirada meu Deus não deixa Senhor o inimigo ceifar esta vida que está com câncer que está com AIDS que está com a tuberculose meu Pai meu Deus são almas preciosas ao teu reino meu Pai meu Deus a tua graça é que nos basta meu Pai é as tuas maravilhas que neste momento meu Pai estão orando estão clamando meu Pai meu Deus como disse Pedro para onde iremos nós se somente o Senhor é que tem a palavra da vida eterna o Senhor tem a palavra para transformar o Senhor tem a palavra para trazer cura o Senhor tem a palavra meu Pai para trazer ao coração do aflito e do necessitado meu Pai meu Deus move as tuas mãos move meu Pai agora meu Deus neste momento em que nós estamos entrando na tua presença ó Pai eterno ó Pai que fez os céus e a terra e tudo que o Senhor fez o Senhor fez com perfeição ó meu Deus a perfeição do milagre meu Pai a perfeição da cura a perfeição do livramento meu Pai em pró dessas vidas em pró dessas pessoas meu Pai meu Deus que oram que clamam que invoca meu Pai meu Deus eles estão pedindo elas estão pedindo meu Pai meu Deus que não haja meu Pai batalhas meu Deus que este povo venha perder todas as batalhas meu Pai serão mais do que vencedor porque estão orando todos os dias estão clamando todos os dias estão invocando meu Pai meu Deus eu não conheço o que se passa na vida desta pessoa mas o Senhor conhece o Senhor é Deus de perto o Senhor é Deus de longe o Senhor é Deus que quando vem para fazer meu Pai homem nenhum pode impedir cura meu Deus os olhos desta mulher cura meu Pai os olhos deste homem cura meu Pai meu Deus esta pessoa meu Pai que está com uma enfermidade no seu corpo meu Pai que não seca mas agora nesta oração esta água orada meu Pai meu Deus esta peça de roupa esta fotografia meu Pai meu Deus eu já estou vendo é pelos olhos da fé as suas grandezas fazendo parte oh Deus de poder oh Deus de graça salva mesmo meu Pai liberta mesmo Senhor aqueles que estão meu Pai neste exato momento meu Deus clamando juntamente comigo ela clama meu Pai porque ela sabe Senhor que a resposta chegará ela sabe meu Pai que o Senhor vai abrir portas aonde não há portas oh meu Deus fala comigo Senhor fala com o teu povo fala meu Deus com os aflitos com os necessitados com os angustiados meu Pai com aqueles meu Deus que não estão suportando mais viver a vida que está vivendo meu Deus todos os dias nós recebemos meu Pai pedidos e mais pedidos de oração oh de pessoas meu Pai meu Deus que necessita muito muito de um milagre meu Pai que necessita muito meu Deus é de um mover do Senhor é de um agir do Senhor é de um operar do Senhor meu Pai toca meu Pai trazendo um grande avivamento aviva a tua obra meu Pai aviva meu Deus este lar esta casa aviva meu Pai esta família aviva meu Deus agora meu Deus esta pessoa ela clama por um avivamento ela clama por um despertamento ela clama meu Pai meu Deus é simplesmente Senhor um clamor meu Pai e os nossos olhos verão milagres milagres acontecendo através da oração meu Deus que coisa linda que eu estou sentindo neste lugar que graça tremenda meu Pai meu Deus esta mesma graça os nossos irmãos estão sentindo meu Pai estão orando meu Pai estão clamando estão pedindo estão invocando o Senhor porque já entendeu entendeu meu Pai que a última palavra quem dá não é o homem o homem faz planos mas a palavra final ela vem do Senhor meu Deus esta pessoa orando comigo em outro estado orando comigo meu Pai em outra capital meu Pai em outro país Senhor o Deus da misericórdia é muitas vidas Senhor que entendeu que através da oração meu Deus o Senhor move as tuas mãos já entenderam Senhor que é por intermédio da oração não tem muralha que pare na frente não tem barreira que pare na frente não tem demônio que pare na frente meu Pai diante deste povo meu Deus o milagre acontece diante deste povo meu Pai a libertação ela chega meu Deus que todo impedimento que tem entrado nos documentos meu Pai venha cair por terra agora que todas as barreiras meu Pai que tem feito parte meu Deus impedindo Senhor esta mulher meu Pai este homem viver o milagre que nunca viveu venha cair por terra agora conceda meu Pai alegria ao coração desta mulher que clama conceda meu Pai alegria a este coração para este jovem para esta jovem meu Pai que está clamando que está pedindo neste momento meu Deus eles estão na mesma fé meu Pai no mesmo sentimento na mesma ligação repreendendo meu Pai os pensamentos malignos os pensamentos satânicos sai da casa deste vovô sai da casa desta vovó demônio da perturbação sai daí agora você não pode mais ficar você não pode mais atormentar você não pode mais espírito mal você é um ser derrotado sai deste casamento sai da família desta mulher sai da família deste homem você é o causador de tudo isso Satanás é você que não deixa esta pessoa viver em paz é você que não deixa esta pessoa viver uma vida agraciada uma vida digna uma vida de milagres é você obra do mal é você espírito da maldade saia saia sai deste lar agora saia deste sentimento agora sai daí espírito maligno espírito satânico é você que está tentando atrapalhar a vida desta pessoa você não pode mais ficar você não pode mais ficar Satanás meu Deus é uma hora meu pai de oração que nós estamos clamando meu pai meu Deus nesta madrugada nesta manhã nesta tarde meu pai meu Deus é 24 horas de oração nós estamos 21 dias de oração 21 dias de clamor meu Deus move as tuas mãos agora em prol de cada vida em prol de cada um meu pai que entrou na campanha que está clamando meu pai que está invocando o Senhor de todo o coração porque entendeu meu pai que a oração ela move as tuas mãos meu Deus nós estamos aqui orando meu pai apresentando o teu povo apresentando meu pai os pedidos do teu povo meu Deus eu tenho certeza que nenhum mal pode resistir nenhuma peste pode resistir nenhuma praga pode resistir meu pai o poder da oração aonde chega minha voz eu sinto meu pai que está chegando o grande milagre das suas mãos meu pai estende meu Deus agora livrai o teu povo meu pai guardai o teu povo meu pai trazei vitória para o teu povo que ora comigo que clama comigo neste momento de oração meu Deus desfaz as obras do diabo agora desfaz os laços do inimigo agora desfaz meu pai os laços do satanás meu Deus agora nesta oração eu já vejo vidas sendo restauradas sendo libertas e transformada pelo teu poder conceda tua benção e o teu grande milagre é o que eu te peço agora e te agradeço em nome do pai do filho e do espírito santo de Deus amém e amém Senhor Jesus glória seja dada a Jesus de Nazaré aí está a oração daqueles que habitam no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará que Deus te abençoe meu irmão que Deus te abençoe minha irmã você que orou comigo sinta Deus agraciando a sua vida com um grande milagre envia esta oração para o maior número de pessoas que você possa enviar copia o link isso vai lá no Instagram agora publica lá no seu story no WhatsApp no WhatsApp no grupo da família quero ver todo mundo agora se escrevendo tem muita gente que está orando comigo que ainda não se escreveu só que é o benefício da oração mas não quer fazer parte deste canal tão abençoado vamos lá meu irmão vamos lá minha irmã não seja ingrato não clica aí no coraçãozinho vai dando coraçãozinho aí agora isso vai compartilhando vai enviando para o maior número de pessoas que você conhece se você gostou já deixa aí o seu joinha se está sendo uma benção na sua vida pode ser benção na vida de mais alguém compartilhe envia agora para o maior número de pessoas e seja agraciado e abençoado pelo poder do nosso Deus eu pergunto e você me responde posso te adotar como meu filho na fé corre lá no Instagram pastor que vai ir ponto Silva clique em seguir e envia o seu pedido de oração que eu estarei orando por você e por toda sua querida e amada família fiquem todos na paz do Senhor Jesus e eu vou prosseguindo aqui a oração e o jejum em favor da sua vida amada